Me dá a imagem desse rapaz, por favor, do Renan. Olha aí, Percival, tá vendo esse homem? Sim. Ele está desaparecido agora aqui em São Paulo. Ele é um homem bonito, vaidoso, e que tem fama de não manter relacionamentos longos. Bruna, que foi a última companheira de Renan, não é conhecida da família. Os dois ficaram juntos poucas semanas, ela pode ter sido a última pessoa a ver o Renan antes do sumiço. De acordo com o testemunha, houve um saque de 10 mil reais na conta dele. Ele foi conhecer uma menina que falou pela internet e desapareceu. Ele teria feito um saque, é isso? De 10 mil reais e sumiu em São Paulo? O que pode ter acontecido com esse rapaz é um verdadeiro mistério. Vamos ver a reportagem. O desespero de quem parece já ter perdido a esperança de reencontrar a Renan com vida. A gente está procurando o corpo, né? Para enterrar. A gente não sabe, porque eu já procurei nos ML também. E não está, então se ele está morto, está enterrado num buraco por aí, não sei. A falta de confiança de Jéssica tem uma explicação. Há mais de um mês, desde o Dia das Mães, o irmão dela não dá notícias. Ele é amigo, ele é brincalhão, ele é carente, ele gosta de carinho, ele é atencioso demais com todo mundo, ele se preocupa com todo mundo, ele é muito amigo. Por telefone, um mototaxista contratado por Renan faz uma revelação que pode definir o rumo das investigações. E você acha que a intenção dele era levar o dinheiro para Sorocaba? Eu não sei falar para você, porque como eu presto serviço de motocone, aí eu já não sei explicar para você, ele só pediu serviço mesmo. A testemunha conta que Renan fez um empréstimo suspeito pouco tempo antes do sumiço. E o jovem estava no banco com a companheira Bruna. Ele chegou a dizer o valor que ele pegaria no banco? O valor? Isso. Ele falou que era empréstimo de 10 mil reais. Os olhos azuis e a boa forma sempre renderam elogios das mulheres nas redes sociais. Renan tem fama de conquistador. Para garantir a boa forma, o jovem mantém hábitos saudáveis. Não bebe, não fuma, muito menos usa drogas, segundo a família. Também evita festas para não trocar o dia pela noite. Prefere as atividades ao ar livre e é amante dos esportes. Elementos que deixam o sumiço do rapaz de 28 anos ainda mais misterioso. Um empréstimo no banco é, por enquanto, a única peça para tentar montar o quebra-cabeça do desaparecimento do Renan. Um amigo dele, que é mototaxista, viu o Renan e a mulher Bruna na agência bancária, tirando um empréstimo de 10 mil reais. Naquele mesmo dia, o Renan chegou a contratar o motoboy para fazer um serviço. Só que depois liberou o mototaxista porque o empréstimo ainda ia demorar algumas horas. O que a família do Renan deseja é ouvir explicações da Bruna sobre esse empréstimo, já que até agora ela se limita a dizer que o casal já tinha se separado. A tela mostra a troca de mensagens entre Bruna, a companheira de Renan, e a irmã do rapaz. Bruna garante que eles se separaram no dia 18 de abril, na semana anterior ao feriado de Páscoa. Só que Renan anunciou o casamento nas redes sociais em 13 de abril. Tudo rápido demais na opinião da família. O casamento do Renan e da Bruna no início de abril não teve uma grande festa. Pelo contrário, eles passaram a morar juntos e, para oficializar a relação, enviaram para os parentes uma foto do casal. Só que ninguém levou o casamento muito a sério. É que o Renan nunca teve relacionamentos duradouros. Pelo contrário, desde a adolescência, os namoros duravam pouco tempo, ele logo ficava solteiro. O que ninguém entende é porque esse casamento durou apenas duas semanas, segundo a Bruna. E depois disso, o Renan desapareceu de uma hora para outra. E o detalhe, na rede social, o status dele continua como casado. Apesar da fama do irmão de não manter relacionamentos duradouros, Jéssica estranha que a relação com Bruna tenha durado menos de um mês. E que depois disso, Renan tenha desaparecido. Ele não ficava muito tempo em relacionamentos. Ele arrumava uma... daqui a uma semana já estava com outra. A gente ainda ficava sabendo que ele já tinha trocado. Sempre foi assim. Poucos dias antes do sumiço misterioso, o Renan marcou um encontro com um amigo dele, que é mototaxista. O serviço é bastante comum aqui na cidade. O motociclista foi encontrar o Renan no centro da cidade, bem em frente à praça principal. Naquele momento, o Renan e a mulher dele, a Bruna, estavam dentro de uma agência bancária tirando um empréstimo, no valor de 10 mil reais. Depois de aguardar bastante tempo aqui fora, o mototaxista contou que o Renan saiu da agência e veio conversar com ele. Disse que o empréstimo ainda demoraria algum tempo, faltavam assinar vários documentos. E já que os dois eram amigos, ele preferiu liberar o motociclista para que ele não perdesse tempo nem dinheiro. Depois disso, ninguém mais teve notícias do rapaz. A região aqui é bastante pacata, os moradores se conhecem. Por isso, a única pergunta que se fazem é o que aconteceu com o Renan. Falamos por telefone com o mototaxista contratado por Renan, no dia em que o jovem foi ao banco com o Bruna pegar o empréstimo. Ele chegou a dizer o valor que ele pegaria, O depoimento coloca a Bruna como a última pessoa a ser vista ao lado de Renan. Mas na mensagem para a cunhada, ela garante que depois da separação, Renan foi embora dizendo que iria para a rodoviária da cidade de Serquilho, no interior de São Paulo, onde eles moravam juntos. Um personagem-chave para desvendar todo o mistério do sumiço do Renan é a companheira dele, a Bruna. Em uma troca de mensagens com a Jéssica, ela disse que se separou dele no dia 18 de abril, na quinta-feira anterior à Páscoa. E depois disso, a todo momento tenta provar que não teve mais contato. Isso, ela falou que ficou um mês em relacionamento com ele apenas e que não tinha contato nenhum com ele mais. Para se aprofundar nessas questões, a Jéssica vai tentar ligar para a Bruna. Ela nunca te passou o telefone. A ligação é pelo aplicativo de mensagens da rede social. Sim. Ela nunca se colocou à disposição para ajudar nas buscas de uma pessoa que ela viveu junto um pouco antes do sumiço. Ela não queria falar nem aonde que ele estava morando. Se mantém calada, não vai a fundo nas respostas. A gente está tentando entrar em contato para saber, afinal de contas, essa relação durou quanto tempo? Pela rede social, menos de um mês. Porque ele anunciou o casamento no início de abril e, segundo ela, duas semanas depois, já estavam separados. Não, não atendeu. Vamos tentar mais uma vez. Tentamos refazer a ligação várias vezes. Mesmo online, Bruna prefere não atender. Está chamando. Alô? Oi, alô? Bruna. Oi, pode falar. Oi. Oi, Bruna. Tudo bem, Bruna? Alô? Oi, Bruna. Está me ouvindo? Bruna. Bruna, é o Leonardo do Cidade Alerta, da Record. Tudo bem? Tudo bem. Bruna, você foi casada com o Renan agora em abril, correto? Certo. Quando que você teve o último contato com o Renan? Como que foi isso? Você está preocupada com o sumiço dele? O que você imagina que possa ter acontecido com o Renan? Não, isso é um questionamento. Como que você foi pega de surpresa se você está sabendo que o Renan sumiu? Não, estou falando da ligação agora. Cidade Alerta, né? Isso. Mas você sabe que o Renan desapareceu. Não tem surpresa nenhuma para você esse sumiço. Eu sei o que ele falou, né? Porque até então eu nem sei. Mas vocês simplesmente pararam de se falar de uma hora para outra? Hein, Bruna? Sim. Eu sei o que ele falou, né? A pergunta sobre os 10 mil reais fica sem resposta. A ligação caiu. Ela não está atendendo. E é que disse? Estou indo na delegacia porque está muito estranho isso. Vocês me ligam fazendo um monte de perguntas. Nem conheço vocês. Ela não conhece você, que era a cunhada dela, mas ela conhece muito bem o Renan, que é uma pessoa que sumiu do nada. É. E até onde a gente sabe, ela é a última pessoa que teve contato com ele, né? Até um contato bem mais próximo. Eles moravam juntos, eram casados, anunciaram isso, inclusive, nas redes sociais. A Bruna continua online, inclusive, respondendo aqui na rede social da Jéssica, mas ela simplesmente não atende mais a ligação. Renan tem uma empresa de obras. Ele é responsável por contratar os pedreiros que executam os serviços. E não faltava trabalho. Jéssica também recebeu de uma amiga de Renan a informação de que ele teria marcado um encontro amoroso no Dia das Mães. O jovem conheceu a mulher por um aplicativo de relacionamento. Olha, eu escrevi aqui pra ela, precisamos falar com você porque você foi casada com ele. A última pessoa a ter contato, atenda, por favor, se você tem interesse em ajudar nas buscas. Ela deveria ter esse interesse, correto? Sim. Mesmo que não estejam mais juntos... Houve um relacionamento, né? É aqui que liga? É. É. Ela não atende, eu vou ver o que ela responde aqui, com o meu apelo, para que dê alguma explicação. Olha, essa é a minha foto aparecer, se vocês colocarem meu nome nisso, eu entro com o processo, porque eu estou falando que não sei de nada. Estou ficando com medo já de vocês. Estou indo já na delegacia. Já que ela não atende, eu fiz, por texto, o questionamento sobre o empréstimo. Vocês tiraram o empréstimo juntos, dias antes? Ela acabou de ler a pergunta. Será que vai responder? Esse empréstimo é estranho. É estranho porque em nenhum momento ela comentou isso comigo. Você só ficou sabendo por conta desse motoboy que viu a postagem e quis ajudar a família. A Bruna, além de não atender as ligações, ela visualizou a minha pergunta sobre o empréstimo, não respondeu. Com você, ela repassou informações, parecia disposta a ajudar? Em nenhum momento. Em nenhum momento ela me ameaçou, falou que ia me processar, porque disse que eu estava ameaçando ela, que não sabia o que estava acontecendo. Ela não queria nem falar a cidade que eles estavam morando junto, porque eu perguntei a cidade para me procurar no ML, né? E ela não quis falar, só depois de algum tempo, e eu falando, tentando, pedindo pelo amor de Deus, ela falou que morava em Serquilho. Tudo que ela diz é que se separou dele na quinta-feira anterior à Páscoa. Isso. E se separou e disse que nunca mais falou com ele. E esse dia tem pouca diferença do dia do empréstimo, que o motoboy falou para vocês. Exatamente. Dos 10 mil reais. Exatamente. E depois disso, nada no sermão? Ninguém mais tem notícia dele. Nenhum amigo, nem parente consegue falar a ninguém. Tá difícil. Tá muito difícil. Ele poderia ter se colocado numa encrenca? Esse é o nosso medo, né? Porque nos dias de hoje, você marcar um encontro num aplicativo, né? A pessoa coloca a foto que quiser, ela coloca a idade que ela quiser, a gente não sabe do que se trata do outro lado, né? E esse é o nosso medo. O Renan tem uma filha de 4 anos, fruto de um relacionamento relâmpago. Então quem cuida da menina é a mãe do Renan. Os dois têm uma relação muito próxima. O Renan sempre ligou para a mãe todos os dias, até para conversar com a filha, que agora sente toda essa falta. A mãe dele não consegue nem conversar sobre o desaparecimento, porque tem problemas de saúde. No dia das mães, todos aguardavam pela chegada do Renan. No ano passado, nesta mesma data, a família se reuniu para um almoço. Só que nesse ano, o Renan simplesmente não apareceu. E depois disso, não respondeu mais as mensagens, não atendeu as ligações. Ninguém mais viu o Renan, que há tanto tempo já não dá sinal de vida. A minha mãe, ela não tem condições nem de falar o que... Porque, na verdade, a gente até chegou a mentir para ela que foi fofoca e para ela ficar bem, até a gente achar. Então inventando desculpas para ele não ir visitá-la. Isso. A gente falou que foi uma fofoca porque ela ficou sabendo, né, do acontecido. Aí a gente falou para ela que foi mentira, que foi fofoca para ela. E a saúde dela... Ela não... Não está nada bem. Não está bem. Tem a foto do Renan aqui, por favor? Pode pôr a foto do Renan, né? O empreiteiro que está sendo procurado pela polícia aqui de São Paulo. Importante, né, Percival? Esse rastro do dinheiro... Pode encher a tela, por favor. O saque do dinheiro é, eu acho que, a pista mais contundente até o paradeiro do menino. Mas o fato da namorada não querer falar absolutamente nada, pode ser tanto que ela sabe e não quer falar porque tem medo. Ou porque ela não sabe de nada mesmo. Aparentemente, é um vínculo direto entre o desaparecimento e o saque dos 10 mil reais. Agora, a Bruna foi a última a estar com ele, inclusive, nesse momento. Ela poderia contar, sim, alguma coisa importante.